Mais um duelo começando, vamos nessa, você participa a hashtag AEW Space, ele disse né, que vai fazer o Hornet Ketri tirar a mão do bolso. Já começa a luta a mil aí o Cezão. E vale frisar o Cezão hoje usando a bandeira da Bahia como seu atalho de lutas. É verdade. Sempre uma novidade a cada combate do Cezão, a bandeira de algum estado brasileiro, representado ali na sua vestimenta. Já vai botando o Ketri no corner e agora o Cezão vai botando as mãos dele no bolso. Ih rapaz, ó o Cezão já vai pro Rostos hein. Já vai pro Rostos! Uma das assinaturas de Cezão Bononi. Vai Cezão! O Hornet Ketri vai tentando se livrar ali do Cezão Bononi, só que o Bononi pega ele no centro do ringue, arremessa nas cordas! Com o gancho do Cezão de canhota, atingindo a linha de cintura do Hornet Ketri. Meu amigo, o Hornet Ketri. Vai fazer o Rostos, não vai do lado de fora. Que perigo hein, que perigo ele fugiu, vai tentando atacar a linha de cintura. Cezão Bononi tenta chegar as cordas, tenta se prender, vem o Irish whip e o Cezão Bononi. Escapole do ringue, que sabe que era um momento perigoso ali pra ele. Mas tem espaço agora o Hornet Ketri pra voar pra cima do Cezão. Foi pego, foi pego, foi pego. Já parou pra perceber que o Orange Ketri está orange? Ótimo, foi um ótimo comentário, eu preciso dizer. Ele está orange. E agora vai ter ajuda dos Best Friends. A ajuda dos Best Friends fizeram ali um monte de gol! Isto é unbelievable! Bambalalão, senhor oranjão! Foi voar pra cima do Cezão. E agora o Cezão precisa se recompor no combate. Mais uma vez consegue buscar o Orange no ar. Tá na hora de reverter isso, Cezão Bononi. Consegue o Stand Dog Milionaire! Stand Dog Milionaire! E olha a velocidade técnica! Só que o Cezão já se levantou, hein? Ele vai tentar de derrubar o perigo! E atentando o Orange Pound! Onde é... Onde é... Onde é... Onde é... Onde é... Onde é...